Música Vamos ver o que ele apronta Bola vai viajando Escolheu de cabeça o Nery Barreiro Veio o Bruno Silva com o peito, boa bola Parte o chute, vai por cima Olha lá pra área, tenta o contato com O Jonathan e não veio Bruno Silva, insiste o Havaí De lado o passe, parte o chute Passou pertinho Aí o Berola, veio pra dividida Junto com o Copete, perdeu Jonathan, pelo meio tem o Copete Fiz o passe lá pro Colombiano Chute colocado em dois tempos, Rafael Vem aí o levantamento aberto, a cabeçada Rafael Grande oportunidade, mais uma vez como o Diego Redan Faz o levantamento Mais uma tentativa, olha aí E tá voltando ao time Do confiança após suspensão Lançamento pra corrida do Jonathan Contra a marcação do Barreiro Dentro da área E o chute vai pra fora O Jerobo vai insistir no Havaí pelo meio Sai da área novamente o Jonathan E aí já tem muita gente no confiança A alternativa que o Havaí vai encontrando Lá com o Copete Arriscou de fora da área, Rafael Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece no Lourenço Gol Os laterais do gramado e o Diego Renan aparecendo com destaque, deixando o Serrato na boa bola e na desviou, no Isaac matando o Rafael, o Havaí chega ao primeiro gol com o Macu e o Serrato o Serrato que era quem estava ali mais próximo e o segundo detalhe também é uma falha clamorosa do sistema, olha o Valdívia Valdívia vem, Havaí disparou no meio do gol e mais um número favorável ao Havaí número de finalizações 17 a 4 apenas uma se converteu em gol mas por esse... Mas com muita precisão foi parar no canto esquerdo do Glecson o jogo está empatado de novo, Daniel Penha um para o Havaí Havaí continua com uma sequência de 5 jogos de invencibilidade mas vai colecionando seu terceiro empate seguido, Serrato tem tempo ainda Getúlio trouxe para a perna esquerda bateu no canto, gol Pega o segundo gol mais uma vez, olha como o Serrato faz o drible e aí deixa o Getúlio no canto repare só como ele vence o goleiro o time veio tocando desde a intermediária o Serrato quase... o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto